Olá, tudo bem? Conforme o combinado, neste capítulo iremos voltar ao início desta área para explorarmos a região glacial. Sejam bem-vindos ao Frosted Glacier, o Planalto Glacial. E vamos para a primeira fase? Sejam bem-vindos ao Frosted Glacier. Sejam bem-vindos ao Frosted Glacier. Sejam bem-vindos ao Frosted Glacier. Ops, fiz besteira. O que não é um problema para quem tem o Balãozinho Rosa, mas não façam o que eu fiz. Tchau. 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 Vamos atrás do coelho e depois a gente continua. Acho que vou por aqui mesmo. Epa, errei o caminho Ainda bem que dá pra voltar Antes de chegar ao final da trilha Epa, errei o caminho Epa, errei o caminho Epa, errei o caminho Iremos conhecer as habilidades Do BB Yoshi Azul na fase 2 Depois eu volto com o meu malvado favorito Digo, com o meu BB Yoshi favorito Este BB Yoshi não vira balão Não ilumina a sala Mas só tá bolos que transforma inimigos em itens Epa, errei o caminho Epa, errei o caminho Tchau, tchau. 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 Vamos para a toa e ver qual seria a nova habilidade do BoomWall. Tchau. 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 Vamos jogar a terceira fase? Tchau. 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 Tchau, tchau. Irei descartar o próprio cogumelo, lógico. E apesar de não estar mais precisando de vidas, por enquanto, irei nas casas do Tori assim mesmo para não ficar em branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora irei pegar o meu bebê Yoshi de volta, que estará de volta em Acorn Plans. Na volta iremos para a quarta fase. Três voltas em uma só frase, com essa quatro. Irei descartar. Não estou precisando de nozes agora. E daqui a pouco irei obter outro anóis. Não estou precisando de nozes agora. Não estou precisando de nozes agora. E aí, eu vou pegar o meu bebê. 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 E aí, eu vou pegar o 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 bebê. Mais uma fase concluída, que vem a fase 5. E aí, eu vou pegar o bebê. Vamos lá. 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 Oh, yeah. Vamos lá. 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 Vamos lá.